Eu não me esperava, eu não era só Tuve o estremo, eu vejo o estremo e o candador Minha copa era colônia Seria o que eu não quero, eu sou longe Fazem fiss número 2 Amém Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Ele é um anjelinho. Ele é um anjelinho. Ele caiu de cara, mas não é culpa dele. Mas como o amor é cego, você caiu nessa ceguera, não vai dizer que não. Sim, fazemos tratos. Você se queda callado. Eu não digo a quem viu os calzões da Mariela. Você se queda callado com o que viu com Dardo. Olha, não é verdade o que você quer dizer de mim, porque não é verdade. Mas me convém. Mas me convém porque se não... Então somos sócios? Somos sócios? Olha, as coisas ficaram claras entre nós. Quando quer andas conversando com Dardo. Já é sócio, já é verdade? É o Matocho. Cala, que vai ser melhor. Aí eu deixo. O Matocho espera o Matocho. Por onde agarro? Por onde? Para lá. Por onde agarro? Por onde agarro? Por onde agarro? Eu vivo muito amado de Olquita. Por onde eu passei? Eu tento beijar a força, mas eu vou pedir desculpas. Por onde agarro? Por onde agarro? Bom dia. Com permissão. Bom dia. 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 Aconteceu muitas coisas, me entrou com celos e tudo isso, imagina, e também me dê conta de todas as coisas, e, bom, eu acho que foi de uma forma que eu não tinha que fazer, imagina, eu intende abraçá-te duas vezes, por isso que eu vim pedir desculpas, e realmente, o que eu pedi, eu te digo aqui, realmente eu te amo, eu sigo namorado de você. Bom, eu acho que tudo está desculpado, eu me molestou que eu estarei, mas eu acho que eu não vou voltar a passar, e eu estou desculpando. Por isso, não me interessa se queria falar um pouco, então eu vou fazer um pouco, por um pouco, amor, que talvez você tenha um pouco, não sei se... Tem um pouco de amor para mim, mas eu vou me interessa. Não, eu vou me interessa. Eu vou me interessa sempre, é que? Não, nada. Não, nada. Não, nada.